Delegações de quase 200 países começam esta segunda-feira a trabalhar na mais importante reunião das Nações Unidas sobre o Clima desde o Acordo de Paris 2015 para a redução dos combustíveis fósseis. Mas são baixas as expectativas de que as negociações na COP24 respondam às preocupações expressas nos mais recentes relatórios em face do aumento das emissões de gases de efeito estufa. Contudo, na cerimónia de início dos trabalhos na cidade polaca de Katowice, o presidente da semana ressaltou a urgência de uma mudança. O secretário-geral das Nações Unidas está a contar connosco, todos nós, para avançar. Não há plano B. O país anfitrião é, no entanto, um dos que terá dificuldade em abandonar a dependência dos combustíveis fósseis. Atualmente, o carvão, que é também um grande empregador, fornece 80% da energia polaca. Um argumento que não convença a ONU. Algumas sociedades estão a dizer que é o clima ou o emprego. Não é assim. Por exemplo, sobre as energias renováveis, há dados muito fortes e confiáveis que dizem que a energia renovável vai criar milhões de novos empregos. As exigências para que os países enfrentem as mudanças climáticas são cada vez mais fortes. Em Burgelas, cerca de 65 mil pessoas participaram este domingo na manifestação Rei Vindico Clima, pedindo que as políticas climáticas sigam em linha com as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris.